O que é o Mel? É verdade, nós produzimos mel há uma série de anos, isto começou com o meu pai, com os cortices com o pai dele, e temos vindo a pegar nesta arte que é trabalhar com as abelhas. Eu e o meu marido juntávamos também este projeto, criámos uma marca familiar que é a Colina Apiários, registada, e o nosso grande esforço é de cuidar bem das abelhas para elas nos darem o mel de excelência. Que é o mel de excelência. Que é o mel de excelência. Numa zona que faz parte da zona marcada do mel da Serra da Lousã, somos associados da cooperativa Lousa Mel, e portanto tentamos diversificar os produtos. Aqui, este ano, estamos a deparar-nos com um problema grave que vai, de certo, afetar a produção de mel para o próximo ano, que se prende com a chegada da vespa asiática em força. É uma vespa grande, com patas amarelas, que faz ninhos nos pontos elevados geralmente de carvalhas e castanheiros. E que matam as outras abelhas. E que, elas são vespas, elas são vespas e matam as abelhas. Matam as abelhas. Ficam à entrada das colónias e à entrada e à saída das abelhas elas comem-nas. Portanto, deixam de ter produção, elas deixam de vir ao campo para se alimentarem e, portanto, sem néctar, sem pólen, não há criação, não há abelhas, não há mel. Portanto, está aqui um problema grande, um problema grave para resolver, certo? E que ainda não tem solução. Ainda não tem solução definitiva. Elas começaram a buscar a França, vieram para Espanha, começaram pelo Norte de Portugal, chegaram aqui em força. É importante que a população, no geral, esteja sensibilizada, que alerte as autoridades. Os bombeiros em Poiares e a Proteção Civil têm sido incansáveis. Com a ajuda dos apicultores, têm-se esforçado por matar os ninhos das vespas asiáticas que são identificados. E nós precisamos de ajuda a todos porque, sem abelhas, sem polinizadoras, o nosso ecossistema fica todo em falha e as pessoas deixam de poder usufruir destes maravilhosos produtos. Que são? Quais é que são? Nós temos mel, temos depois... E estes são tipos diferentes de mel? Olha, porque as pastagens são diferentes. Neste apiário temos mais urze e mais rosmanino e, portanto, ele é mais claro e é mais suave. Este tem mais castanheiro, mais urso. A flora silvestre é o típico mel da Serra da Lousã. Tem um travozinho mais adestrigente, mais ácido, deixa aquele piquinho na garganta muito característico e maravilhoso. É que é o mel para se comer quando está doente. O mel deve-se comer o ano inteiro, lamento informar, porque é para não ficar doente, está bem? E depois, olha, tentamos aproveitar o resto que a colmeia nos dá, essencialmente, a cera. E, portanto, da cera da abelha fazemos cremes para madeiras, cremes para metais, um cremezinho para os lábios, para as mãos, para os pés. Fazemos uns kits de do-it-yourself para fazer umas velas para o Natal. Está aqui uma ideia já? Estão aqui várias ideias. Já não falta assim tanto tempo? Exatamente. Há que preparar com antecedência e com produtos locais. A ideia é que nós consumamos o que localmente se produz. Nós, como apicultores, mas todos artesãos presentes. Muito obrigado. De nada. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada pela visita. Agora, Márcio Pereira, no pauta da Somos Portugal. Obrigado. De nada.